Olá pessoas, eu sou a Gisele Souza e vocês já estão cansados de saber que essa pessoa aqui é a louca do pão de queijo, né? Então eu tô sempre procurando uma forma nova de fazer essa maravilha e dessa vez a gente vai fazer um pão de queijo gigante recheado e é muito fácil de fazer, não precisa nem modelar, vai ser tudo direto na forma muito rápido, então bora! E pra essa receita a gente vai fazer tudo numa tigela porque eu acho muito mais prático, mas se você quiser usar o liquidificador não tem problema nenhum pode usar até a batedeira se você quiser, só que vai dar trabalho pra lavar depois, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vou colocar na tigela o leite, um pouco de óleo, os ovos e um pouquinho de sal e vou dar uma boa misturada Aí agora a gente vai começar a adicionar aí o nosso polvilho doce, e sim, se você quiser você pode fazer aí uma junção dos dois o polvilho doce e do polvilho azedo, mas deixa eu te contar um pouquinho rapidinho a diferença O polvilho doce ele dá o efeito puxa no pão de queijo, já o polvilho azedo ele dá o efeito crocante e aqui a gente quer mais o efeito puxa porque ele é mais parecido com um bolo, então eu prefiro usar ele inclusive você pode usar tapioca se você quiser no lugar, aí a gente coloca aí o polvilho e vai colocando aos poucos e vai misturando até ficar uma massa bem homogênea aí a gente já pode adicionar o fermento químico próprio pra bolo, o parmesão ralado e o queijo mussarela ralado e aí dá aquela boa misturada aí em uma forma aí de bolo inglês bem untada, a gente vai colocar uma camadinha aí dessa massa por cima eu vou colocar aqui calabresa picada, você pode colocar presunto, você pode inventar aí o seu recheio só não coloca um recheio muito líquido pra não estragar a nossa massa e por cima é claro que algumas colheradas de requeijão porque não pode faltar e eu vou cobrir com o restante da nossa massa aí agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca aí de 30, 40 minutinhos ou até ficar tudo bem douradinho e isso é importante, tá? Tem que dourar muito bem porque senão ele acaba murchando então deixa eu criar uma casca bem douradinha e já tá pronta, é só aproveitar e aí, gostou dessa receita maravilhosa de pão de queijo super fácil? vai falar se tem pão de queijo mais fácil que esse, eu duvido e eu quero saber o seguinte, qual recheio você vai colocar dentro do seu pão de queijo que eu quero saber? Deixa aqui nos comentários e deixa eu te contar o seguinte, se você quiser você pode sim congelar essa maravilha você pode tirar ele do forno, esperar esfriar, embalar ele inteiro se você quiser e congelar ele assim, mas eu aconselho você sempre congelar em fatias porque assim fica mais fácil descongelar só um pedacinho e comer quando tiver vontade e aí ele dura mais ou menos aí 30 dias no seu freezer então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo deixa aquele seu like porque pão de queijo sempre merece e dá uma olhada se está aparecendo aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar de algum beijo e até mais, tchau, tchau!